Está voltando e vai trazer detalhes para a gente sobre uma audiência pública que acontece hoje. A Prefeitura, aqui da capital, é que vai promover essa audiência pública sobre o Parque Urbano e Marina Beira Mar. Assunto importantíssimo, grande expectativa com relação a essa obra. Paulo Miller atualiza para a gente as informações. Fala, Paulo Miller, o que você sabe, o que você pode antecipar sobre essa audiência pública? Ô, Márcia, é uma audiência pública que está marcada para 7 horas da noite, né? Vai reunir tanto representantes da população, a população pode participar, está aberta essa audiência pública, o poder público, a Prefeitura de Florianópolis e também a empresa que venceu a concessão para construir o Parque e a Marina da Beira Mar Norte. Então, começa às 7 horas da noite na Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, que fica em Florianópolis, mas também vai ter transmissão pela internet. Essa audiência pública vai ser conduzida pelo IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, justamente para discutir o relatório e o estudo de impacto ambiental dessa marina. Então, essa é mais uma etapa desse projeto que precisa ser feita para daí, então, a marina poder ser construída. Há uma expectativa que a construção dessa marina comece em janeiro do próximo ano e até julho de 2025 a marina esteja pronta. É um investimento privado de 200 milhões de reais, uma concessão pública para poder fazer a exploração desse espaço, que vai contar com pelo menos 600 vagas para embarcações náuticas. Então, além, claro, da parte do espelho da água ali para essas embarcações, vai ter todo o parque urbano aqui da Beira Mar, que vai ser também, vai poder ser utilizado por toda a população. Estão previstos aí 10 restaurantes, mais de 10 quiosques, mercado gourmet e também outros serviços, além de espaços de convivência. Como eu falei, isso faz parte agora também dessas etapas burocráticas que são necessárias, para daí, sim, se tudo estiver ok com esse estudo de impacto ambiental e não tiver nenhum tipo de problema, o Instituto dá ok e aí a Prefeitura pode fazer, então, a assinatura da ordem de serviço para a obra poder finalmente começar e aí a gente começar a ver o início da construção desse parque urbano e também a marina tão esperada aqui para Florianópolis. Só para a gente ter uma ideia, há uma expectativa também de geração de empregos diretos de pelo menos 2.600 vagas com empreendimento que vai ser instalado aqui na Avenida Beira Mar Norte. Márcia. Um grande empreendimento que, com certeza, vai mudar o jeito de vida, vai mudar a rotina na nossa capital. Bem importante tudo isso que vai acontecer hoje, claro, a gente vai acompanhar. E amanhã cedo, Paulo Milha, o presidente do IMA, já aceitou o nosso convite, estará inclusive presencial aqui no nosso estúdio. Ele vem para uma entrevista para trazer o balanço, fazer o balanço, trazer o resultado desse importante encontro, dessa audiência pública aberta, a telespectador pode participar. Então, amanhã a gente fica sabendo todos os detalhes em primeira mão aqui com ele no nosso estúdio. Obrigada por enquanto, volto com você aí, André Vieira.